Fala aí, beleza turma? Tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou então o nosso cadastro de hoje no desafio. Ó, trabalhando com estímulos, começamos a fazer todo esse crudezinho aqui, ó, tá vendo? Então quando a gente clica em novo cliente, ele vai lá e cadastra essa, ele cria essa página. Quando eu clico aqui em voltar pra lista, ele volta pra lista. Temos aqui a parte do alterar, né? Todo um crudezinho, a listinha, o excluir que a gente fez, ó, tá? Tá? Paginação também que a gente fez, ó, próximo, anterior, nas paginações, tudo isso usando o estímulos aqui do Rails, tá? Então vou abrir aqui pra vocês verem, JavaScript, a gente ficou aqui com esse controlador de clientes, onde tem todo o nosso código aqui no estímulos, tá? E aí a gente tem também aqui nossos templates, e aqui nos templates a gente também tem os templates que a gente desenvolveu aqui para trabalhar com essas telas, tá? Óbvio que dá pra melhorar, dá pra gente criar modelos aqui, dá pra gente fazer outras coisas, criar, é, services aqui, né? Então dá pra fazer outras coisas bem bacanas pra melhorar mais ainda o uso dessas nossas classes, tá bom? Então é uma dica pra vocês aí pra aprenderem, entenderem um pouco como é que funciona essa questão do estímulos do Rails 7, tá bom? Gravação da aula vai ficar por aqui, então você que tem acesso à comunidade, vai lá, dá uma olhada pra que você possa revisar esses conceitos. Valeu, amanhã a gente vai começar a fazer um cadastro inteiro na mão, mexendo com rotas, etc, controladores e tal, dessa vez vamos mexer com renderização via server site, tá? Vejo vocês então amanhã às 5, tchau!